Que ligações podemos encontrar entre a obra do escultor francês Auguste Rodin e o fotógrafo americano Robert Maveltorpe? Uma exposição trouxe ao Museu Rodin de Paris o fascínio dos anos 80 nova-iorquinos. Nascidos em séculos diferentes, em margens opostas do Atlântico, colocar lado a lado estes dois artistas pode parecer forçado à primeira vista. Quando pensamos em Maveltorpe, pensamos na fotografia de Nova Iorque dos anos 80. E quando pensamos em Rodin, pensamos na escultura do século XIX em Paris. Aqui colocámos-nos juntos porque tinham a mesma paixão pelo corpo humano, exprimiam ambos esta paixão, um através da fotografia e outro pela escultura. Desenvolveram um vocabulário comum e é por isso interessante confrontá-los ou antes criar um diálogo entre os dois artistas. A semelhança da forma é por vezes impressionante. Segundo Hélène Piné, Maveltorpe nunca falou de Rodin, mas com uma educação clássica e estando próximo de um conservador do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, que guarda uma importante coleção das obras do escultor, conhece certamente bem Rodin. Ambos os artistas demonstram interesse pela sexualidade, o que se reflete também nas suas vidas privadas. Tanto Maveltorpe como Rodin tiveram muitas relações com os seus modelos. Esta exposição, que está aberta até 21 de setembro, decorre quando tem lugar uma retrospectiva mais ambiciosa de Maveltorpe no Grand Palais de Paris. Maveltorpe como Rodin, Maveltorpe como Rodin.